Você te diz o seguinte, em cima do preço da etiqueta... 50% de desconto. Comprando 5 peças ou mais. Então aproveita essa promoção, já é com preço com desconto a calça jeans agora. 75 reais. Diversos modelos. Aqui você tem a camiseta básica, decote V ou caret. 20 reais. Aqui ó, calça acetinada ou sarja. 85 reais. Vamos de polo. 30 reais. A camiseta estampada. 25 reais. Vamos arrebentar na praia, olha aqui, shorts pra água por apenas. 35 reais. Entendeu? Esses preços já com super desconto são 5 lojas. Santana, Santo André, Moema, Marconi e Tatuapé. Moda masculina acima de 5 peças ou mais? 50% de desconto. É CTX, vem pra cá.